Olha aí o meu maluco é você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palha Seu olhador pra me ver, que você quer me ver, faz o seu pensamento me conter Era o cara que te faz sorrir, te faz com as loucas e com a mão barriada Te faz com as loucas e com a mão barriada Deixa bem amor, se filma por favor, fica aqui mais uma vez, a partir da outra Era o cara que te faz sorrir É o cara que te faz sorrir O cara que te faz sorrir, te faz com as loucas e com a mão barriada Deixa bem amor, se filma por favor, fica aqui mais uma vez, a partir da outra Era o cara que te faz sorrir Manubi é seu malvado favorito Manubi é seu malvado favorito Era o cara que te faz sorrir Era o cara que te faz sorrir